A gula é um vício feio. Come-se para viver e não se deve viver para comer. Fazer da mesa um ideal é triste. A igreja nos preceitua o jejum para remédio da alma e para remédio do corpo. Sim, o jejum é medicinal e muita doença se cura hoje com o jejum. Por exemplo, a úlcera no estômago. O homem é como o peixe, morre pela boca. Os banquetes e mesas regaladas e bem regadas têm aberto mais covas no cemitério que a peste e a fome. Enquanto a frugalidade e o jejum nunca fizeram mal. Os trapistas, os cartuchos e outras ordens austeras e penitentes jejumam quase o ano todo e vivem longos anos. Quando o Leão XIII quis mitigar o rigor do jejum da ordem de São Bruno na cartucha, o superior mandou a Roma uma comissão de dez frades robustos, corados, fortes e nenhum deles tinha menos de 80 anos. E jejuaram a vida toda. O velho Hipócrates, pai da medicina, viveu 140 anos, sempre forte e robusto. Perguntaram-lhe então, por que pôde viver tanto e conservar-se tão bem? Ao que respondeu, sempre comi pouco, nunca me levantei da mesa sem ter ficado com um pouco de apetite. O apóstolo nos aconselha que sejamos bem sóbrios. Fratres, sobre estote. Irmãos, sede bem sóbrios. Não imitemos estes gozadores da vida, materialões grosseiros que vivem para a mesa. A vida é tão preciosa e séria. Por que desperdiçá-la assim fazendo do ventre um deus? Diz a escritura que muitos homens fazem do estômago o seu deus. Quorum Deus Venter Est. O deus deles é o ventre. Que coisa feia! Oh, sejamos sóbrios! É tão delicado, tão nobre e tão cristão. O jejum quaresmal bem observado, por exemplo, não faz mal. O jejum purifica nossa alma e nos santifica. Sejamos fiéis à lei da igreja. Diz o prefácio da quaresma. Senhor, vós, pelo jejum corporal, reprimis os vícios, elevais o espírito e nos concedeis a virtude e o prêmio. Por Cristo nosso Senhor. O que mais podemos desejar? Este jejum, tão descuidado pelos cristãos fracos e negligentes de hoje, é vida para a alma, saúde para o corpo e penhor de salvação. E como é grosseiro e feio o vício da gola.